Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais uma indicação de inscritos no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo Happy Desabafo, o Akashi, de Kuruku no Basquete. Eu ainda não terminei de assistir Kuruku no Basquete, me perdoem, eu me perdi em outros vários animes, estou assistindo vários animes. Mas relaxa que logo eu vou terminar. Mas eu sei que o Akashi tem essa questão da dupla personalidade. Pelo que dá pra entender, ele parece que tem uma personalidade dele que é mais calma, mais tranquila. E tem uma personalidade que seria o imperador, que seria realmente o rei da quadra. Então bora conferir o que o nosso querido Ak... Eu ia falar Akashi preparou. Nosso querido Anny Rappi preparou pro rap do Akashi. Pode ser que seja um rap mais sentimental pelo fato dele ter essa dupla personalidade, pelo fato dele se cobrar sempre em querer ser o melhor. Então bora conferir. Lembrando que passo 1 você deixa o like no vídeo, passo 2 se inscreve no canal, passo 3 ativem todas as notificações para receber vídeo todos os dias às meio-dia e 19 horas e passo 4, se você quiser e puder, seja um membro do canal. Então, go! Preparados, senhores? Então, bora conferir. Rap, desabafo 5. Akashi, sei juro, quem eu sou, Fit Ishida. Ah, que da hora. Anny Rappi. Então, bora conferir. Go! Aí, galera. Aprenda a desenhar seu personagem favorito em pouco tempo. Mesmo você não tendo nascido com muito talento, ele vai te passar a técnica certinho. Em uma semana você já vai notar o resultado. Acesse o primeiro link da descrição e a gente que eu já faço para você. Agora, vamos para o rap. Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify. Eu escuto. Link na descrição. Akashiku... Nossa, que merda, velho. Caralho... Caralho... Vim como necessidade me tornar quem eu sou hoje Então me tornei o Akashi que decidiram que eu fosse Eu perdi minha mente Eu me perdi Do outro lado Eu não posso mais me mudar Ninguém mais me respeitava Contra a Mura, saque, para Eu não pude aceitar Disse a mim Era o fim Eu não posso fazer nada Só mereço ser sem juros Se foi primeiro lugar Retomei o controle novamente Mesmo que nos separássemos Eu ainda estaria na frente Eu abandonei quem era Pois eu não queria perder Só que agora que eu perdi Eu não reconheço o meu ser Desnorteado Não consigo aceitar o fato O meu trunfo derrotado Eu não sei o que aconteceu Isso me deixou abalado No jogo desconcentrado Pois foi a primeira vez Que a derrota me apareceu Então me diga quem eu sou Pois eu preciso saber Você é minha fraqueza Isso eu posso te dizer Caraca Um deles despertaram Logo eu tinha que fazer A sua atitude fez o time apodrecer Ficou tão obcecado Eu não podia perder Você separou nosso grupo Com sua fome de vencer E agora com outro time Tudo vai se repetir Aceite sua fraqueza Eu aceito Eu perdi Nossa que foda E que triste Velho Não posso mais Mudar né Eu perderei Minha outra vez Eu não posso mais Me derrotar Enrolou no fogo Você me pergunta quem eu sou Vocês não me reconhecem Após retomar o controle Nós vamos jogar com tudo Pois ainda não acabou Acusar Sou o Akashi Que decidiram Que eu fosse Acabou Nossa Que som sensacional Do nosso querido Anni Happy Mano Ficou incrível E trouxe realmente Todo o conteúdo Do personagem do Akashi Então Ele tem um passado triste Ele era bom Ele era uma criança boa Ele tinha um amor da mãe dele Ele tinha entrado pro time de basquete Só que a mãe dele faleceu E aí ele tinha uma cobrança Muito rígida do pai dele Cobrando pra que ele fosse Sempre perfeito E ele acabou trazendo Isso pro basquete E aí ele quis sempre ser perfeito Ele quis sempre ganhar E aí o time que ele tinha Com toda a geração milagrosa Com o fato dele ter sempre Essa pressão de querer Seu melhor De querer sempre ganhar Ele acabou afastando Todos os milagres Vamos assim dizer E eles acabaram Cada um indo pra um lado E gerou Que gerou Cada um jogando num time E tal Só que ele tem Essa dupla personalidade Tem esse Akashi Que era o Akashi Da mãe dele E tem o Akashi Do pai Então parece que no filme Essas duas personalidades Se juntam E aí realmente Se tornam o Akashi Monstro sagrado Mas essa música Que foi pra mostrar Esse lado do Akashi Esse lado mais sentimental Esse lado mais profundo Do personagem E por mais que as vezes As pessoas olham pra ele E vejam ele como um imperador Ele tem todo um passado Por trás dele Que fez ele ficar dessa forma Mas eu acho que no filme Ele consegue aí Se recuperar E ficar tranquilão E essa música Do nosso querido Danny Rapp Ficou sensacional Eu acho muito da hora Quando ele faz Esse rap de desabafo Que traz uma vibe Mais triste Mais melancólica Do personagem Só que eu acho que As vezes é necessário Esse tipo de coisa Pra gente perceber Que o cara não é Impenetrável Que o cara não é Tipo blindadão Ele tem realmente O lado mais sentimental Dele Que mexe com ele E no caso do Akashi Mexeu muito Com a personalidade dele Tanto que meio que Dividiu em duas Então esse som do Danny Rapp Ficou sensacional Ele quando faz Essa questão de desabafo Fica incrível Eu acho muito top Eu falo O Danny Rapp Na minha opinião Ele é o melhor Em trazer conteúdo triste Realmente Ele traz sentimento Pro personagem Ele consegue explorar bem Esse lado Melancólico Esse lado triste Eu acho isso Muito top Ficou muito da hora O tempo do nosso querido Danny Rapp Sensacional Então é isso Lembrando que o primeiro link Da descrição É o link do nosso querido Danny Rapp Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo